Eu quero apenas olhar os cantos Eu quero apenas cantar meu canto Eu só não quero cantar sozinho Eu quero um coro de passarinhos Quero levar o meu canto amigo A qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero apenas um vento forte Levar meu barco no rumo norte E no caminho que eu pescar Quero dividir quando lá chegar Quero levar o meu canto amigo A qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero crer na paz do futuro Eu quero ter um quintal sem muro Quero meu filho Quero meu filho pisando firme Cantando alto Sorrindo livre Quero levar o meu canto amigo A qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero amor decidindo a vida Sentir a força da mão amiga O meu irmão com um sorriso aberto Se ele chorar Quero estar por perto Quero levar o meu canto amigo A qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Venha comigo olhar os campos Cante comigo também meu canto Eu só não quero cantar sozinho Eu quero um coro de passarinhos Quero levar o meu canto amigo A qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos E tem mais forte poder cantar